Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos. Luciano Camargo postou esta foto nas redes sociais dele em homenagem à dupla Zezé de Camargo e Luciano pelos 28 anos de estrada de sucesso aí da dupla, né? Zezé de Camargo e Luciano. E legendou assim, 27 anos, 300 e poucos dias atrás. Sim, naquela época o amor já era sucesso e nós dois ainda meninos. Sonhando com tudo que viria depois, quantas coisas boas aconteceram. Se tivesse de escolher voltar no tempo, não voltaria, diz Luciano, pois impossível ser tão bom quanto está sendo. É o amor. E a Camila Camargo, em cima do post do tio Luciano, ela disse assim, confesso que tenho saudade dessa época. E uma seguidora do Luciano, vendo que a Camila respondeu isso, a seguidora escreveu o seguinte comentário. Época em que a soberba vaidade ainda não tinham dominado a seu pai. Luciano evoluiu com o tempo, já o seu pai não entendeu que matrimônio é pra sempre. E se achava que estava infeliz dentro dele, é porque ainda não entendeu nada sobre Deus. E a Camila Camargo respondeu a essa seguidora, dizendo assim, Só que até hoje não dominou. Você não conhece, meu pai, Flor. Não sabe do tamanho do coração dele. Tá aí, gente. Camila Camargo rebateu a essa seguidora, dizendo que o pai dela tem um coração enorme. É que as pessoas não conhecem. Bom, e Camila Camargo também homenageou o pai dela, Zezé de Camargo, e o tio Luciano Camargo, colocando esse post aqui, ó, com várias fotos, né, de várias fases da dupla de Zezé de Camargo e Luciano. A Camila Camargo legendou aí, depois dela postar todas essas fotos, dizendo, 28 anos da dupla mais amada do Brasil. Quanto orgulho tenho de vocês, quanto amor. Parabéns, e ainda muitos e muitos anos juntos, emocionando com tanto amor. Arroba Zezé de Camargo e Luciano. Tá aí. A Camila Camargo também postou nas redes sociais dela uma homenagem à dupla Zezé de Camargo e Luciano. Ok, gente? É isso aí. 28 anos da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Bye, bye. Até meu próximo vídeo, meus amores. Ah, pessoal, não esquecendo também que Flávia Camargo homenageou a dupla, dizendo, há 28 anos, embalando nossos momentos, marcando nossas vidas. Eu que vivo nos bastidores há quase 21 anos, sei o quanto vocês trabalham e quanto amor, tempo e vida investem em Zezé de Camargo e Luciano. Sorte a nossa. Que Deus continue a abençoar, proteger e cuidar de vocês. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto